Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo que a gente vai tá reagindo a nova música do Anny, que é do Kira, Death Note, Castigo Divino E assim, a gente vai tá reagindo, então seja muito bem-vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo E gente, lembrando assim, tá um calor, tá muito calor, tipo assim, tá muito calor Então eu tive que deixar minha janela aberta por causa que não tô com nenhum sistema assim de refrigeramento assim, sabe? Então assim, tá muito calor, então eu preciso deixar um ar, um arzinho entrar Aí eu abri minha janela, então vai ficar um barulho de fundo, mas eu espero que meu microfone ajude a não pegar tanto esse barulho Mas assim, a gente vai tá reagindo e a música do Kira, e eu gosto bastante do Kira, não, não gosto do Kira Na real, tipo assim, eu acho o Kira um personagem da hora, mas assim, eu prefiro ela e não gosto muito dele, sabe? Então, bora pro vídeo Aqui tava aqui na estreia, tava aqui na estreia Será que tá com legenda? Não sei Mr. Master AGMZ O Kira um homem na petição Lope e repetição Mentira Joga esse caderno então Eu acende pra nossa alação Todos os desejos eu vi, eu tava esperando pela sua chegada Consegui varei daqui Você teve algum gosto e agora não vem me dizer porquê Você não vê o motivo dos meus fatos Porque assim como você eu também tava Entendiado Mas mesmo que eu comente o show do mal Que eu te amo, tô punido, o que faz o mal Ele pra mim você é um idiota Você ia ser mais divertido, mas você tá com pé na cova Toda a atenção tem pelo meu ego Eu Devo levar ele, mas é sério o seu Desenvio agora, será assim Vem se é uma batalha de mentes Vai morrer quem for revela do Kira Nossa Nossa Que isso É lindo Muito bom Muito bom Sim Sou eu Sou eu Sou eu De um Deus De um Deus De um Deus Como a minha vez Se tornou a pôr nos pares O prometer Que filhou um homem ao seu modo É a justiça 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 Quando você chegar a ponto de se revela pra mim Ele tá atento pra ver como eu vou reagir Calma, calma, calma Ele é louquinho, véi Olha a risada desse cara Nossa, eu tava com saudade de dormir assim Eu ainda não posso rir Será? Ai, que cena, meus amigos Que cena Eu sou que E o que vocês acham que podem fazer agora Me matar até parece que isso vai funcionar Todas as guerras cessaram Sem taxas de assassinatos Eu me tornei a engrenagem que faz o mundo girar Falar do meu pai Ele era um homem bondoso E olha o que aconteceu No mundo pôde pessoas boas que nem ele só morrem Agora você entendeu Mas tudo seja idiota Você só pode estar brigando E quer você pensar que tá tirado Eu não quis que eles têm que morrer Lá tinha um escrevi Mas só quem mandou é você Nossa Tá com medinho Decadente Especial Nossa Nossa Gente, essa música aqui ficou muito boa Como eu posso dizer pra vocês Assim, quando Tipo assim, eu falei, né Ele tava com saudade Tipo assim, do Anny Assim Porque querendo, eu acho que o Anny Ele tava postando música Assim, de sequência Só que agora eu acho que Tipo, ele Não sei Não sei Senti isso Assim Mas é O que eu posso explicar pra vocês A interpretação do Anny Sempre, tipo assim A interpretação dele Assim, das músicas Quando, tipo assim Ele escolhe um personagem Assim, pra cantar Assim Ele sempre interpreta muito bem Uma música, acho que boa Diz, assim Um exemplo que eu sempre gosto Que eu acho que é uma das minhas músicas Favoritas, assim É a dele, do Giltaro A do Giltaro dele É muito boa Tipo assim Ele incorpora o Giltaro Tipo assim E essa aqui Eu acho que não foi diferente Eu acho que, tipo assim Ele cantando, assim Ele, assim, sabe As risadas Teve risada do Kira Tipo assim Teve tanta risada do Kira E assim, cara Eu acho que essa música Foi muito completa Do personagem, assim Teve até a morte dele Teve participações especiais, né Teve, acho que O Gabriza Como o Ryuk Eu não sei ao certo Quem fez o Nier Mas também teve, tipo assim Outras vozes E sério A música ficou muito boa Ficou realmente muito boa A edição, então Nem se fala Nossa, a edição ficou, tipo Outro nível Ficou muito linda mesmo Assim, é Aquelas O símbolo, sabe O símbolo da caveirinha Assim, do Death Note Aparecendo, assim, sabe Muito bonito Realmente ficou muito bonita A produção da música em si Ficou muito bonita Eu sabia que ia gostar dessa música Gente, é só vocês olharem A thumb dessa música Vocês olharam a thumb dessa música? A thumb dessa música Tipo assim A coisa mais linda Eu achei essa thumb perfeita Tipo o Kira Renda assim Aí tem o Death Note Assim, na mão É sério, gente Essa thumb ficou tudo Teve muita coisa E ela ficou muito linda Eu adorei essa arte Mas então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Se vocês assistem o vídeo até aqui Desculpa com alguma coisa Desculpa se teve algum barulho de fundo Com o fone Eu não consigo ouvir Mas talvez vocês tenham ouvido alguma coisa Então, peço desculpa Mas foi esse vídeo Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui